O Abissab galera Olha o Mutano cantando Está lá em cima Esse aqui é o Resting Coloquei ele no voador O Mutano é o passarinho que chegou agora rapaziada Tem 30 dias Com 11 dias ele começou a dar uns cantos de leve Agora já chega Está até assustando Está cantando alto O Benjamin está ali Não, o Benjamin está lá dentro Está ali o Sadraque Então rapaziada O Sadraque já começou a dar uns cantos Agora eu peguei ele cantando mesmo Esse filhote aqui 4 notas com o boi E dar mais alguma coisinha também O canto está bonito para caramba Tentar gravar ele cantando Encapadinho Ontem à noite Ele cantando Encapado e cantando Baixinho, de leve Um filhote Então geralmente Os filhotinhos Os filhotinhos vão assim O mais provável Que eles vão vir cantando Baixo mesmo Passar um novo O filhote Olha o Mutano O Mutano vai O Mutano é Esse passarinho é uma máquina Rapaziada Já estou percebendo Já Vai dar trabalho O Mutano Olha o resto Vamos ver se está O Pavel mutando O Pavel mutando aqui O Pavel mutando aqui O Pavel mutando aqui Então eu pus o resto Pus o resto no voador Porque Pensei em levar na roda Então eu vou deixar ele se exercitando Girote com o roco Repicador O que foi isso aí Menino é top Vamos Mutano Afe Maria Isso vai dar trabalho Agora o resto Afe Maria Tchete 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 Ó o canto Tá cantando bem Onda ali de perto Pra ver Vai lá É doido. É isso rapaziada, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal. É isso rapaziada, já vai deixando seu like. É isso rapaziada, já vai deixando seu like. É isso rapaziada. Tá cantando bem. É nóis. É isso rapaziada. É isso rapaziada.